Mais de 10 mil pessoas já foram assistidas pelo Programa de Segurança e Soberania Alimentar desenvolvido pela EMATER na região de Santa Rosa. Esse ano, o foco tem sido no cultivo e em tecnologias para a produção e aproveitamento de laranja, bergamota, cenoura, batata doce, carne suína e cadeia sustentável do leite. Na receita da semana, vamos conhecer uma das que foram apresentadas nas capacitações. É um bolo nutritivo que encanta os olhos e o paladar. Nós estamos aqui hoje para preparar uma receita com ingredientes, produtos da agricultura familiar que fazem parte do Programa Regional de Segurança Alimentar, produza mais, gaste menos e ganhe em saúde e nutrição. Então, nós estamos aqui com os ingredientes que nós vamos preparar o bolo nutritivo de laranja, cenoura e beterraba. Então, para essa receita, nós vamos precisar de 4 ovos, 1 xícara de chá de suco de laranja, da sua preferência, 1 xícara de chá de óleo, 2 xícaras de chá de cenoura cortada em pedaços pequenos, cenoura crua, 1 xícara de chá de beterraba crua cortada em pedaços pequenos, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de farinha de trigo integral, 2 xícaras de açúcar cristal, 1 colher de sopa de fermento em pó químico, e 2 xícaras de laranja cortada em rodelas, que nós vamos utilizar para forrar o fundo da nossa forma, onde iremos depositar a massa do bolo. Então, nós vamos liquidificar os ovos, o suco de laranja, a 1 xícara de chá de óleo, a cenoura, que já foi previamente cortada, e também a beterraba. liquidificamos essa mistura, até que fique bem homogênea. Já misturado os nossos ingredientes, agora, nesse momento, iremos acrescentar as 2 xícaras de açúcar. Agora, nós vamos transferir o conteúdo do liquidificador para uma bacia. E agora, iremos adicionar os ingredientes secos. A farinha peneirada, lembrando que a cenoura, que nós temos como ingrediente aqui neste nosso bolo, é rica fonte de vitamina A, que auxilia na visão. Ela também contém cálcio, sódio e potássio. E também vamos inserir farinha de trigo integral. E a beterraba, que nós temos também presentes, e que está dando essa cor bonita no nosso bolo, de sabor adocicado, e contém propriedades nutritivas e diuréticas. Por fim, adicionamos a nossa colher de sopa de fermento, e misturamos até que fique homogenizado o nosso bolo. A nossa massa está pronta, e nós vamos transferi-la agora, então, para a nossa forma, que já foi preparada com as rodelas de laranja. Fica um bolo de uma cor maravilhosa, que nos instiga o apetite. Nesse momento, então, nós vamos depositar a nossa forma no forno, que foi pré-aquecido, e nós vamos mantê-lo numa temperatura de 200 graus centígrados. Depois de 45 minutos de forno, nós podemos observar a versatilidade que alguns produtos da agricultura familiar podem conferir a qualidade e nutrição das nossas famílias. E a aparência do bolo fica melhor ainda se nós invertermos o mesmo sobre uma forma. Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br e também no endereço youtube.com.br www.ematera.rs Obrigado.